Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim pra que tanto perfil Lembrar que era desse nível teu senhor Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim pra que tanto perfil Lembrar que era desse nível teu senhor Impossível superar, tentei de toda forma Mas meu coração te pede, minha cabeça aprova Coloca a língua na minha boca Coloca a língua na minha boca, faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados, no ar condicionado Pra gente se amar sem pressa Alão senhor, simplesmente romântico A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me fez feliz É mentira amor, não acredito em nada Te ligando após o efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso hereditor Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex amor da vida e volta pro seu lar A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida deu uma revirada Se te contarem que me fez feliz É mentira amor, não acredito em nada Te ligando após o efeito da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso hereditor Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex amor da vida e volta pro seu lar Alô senhor, simplesmente romântico Me disse que vai embora porque não suporta essa solidão Que eu não sou carinhoso e que eu não sei mais te amar Que esqueci dos pequenos detalhes que te fez me amar Me dá juras de amor que eu fiz Que te fizeram ficar Se que é verdade tudo que tá dizendo eu não posso negar Que dói no fundo da minha alma que você queira terminar Minha mente louca ao se sentir seguro não soube valorizar Todo amor que eu não sei mais te amar Todo amor que me dava me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo de medo Pois sem ti não sou nada Se for embora sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim existir Sem ti o amor não sou nada E arrependida de todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe e não me abandone Porque forte eu não sou Lívia Léo Eu disse que vai embora porque não suporta essa solidão Que eu não sou carinhoso e que eu não sei mais te amar Que esqueci dos pequenos detalhes que te fez me amar E das juras de amor que eu fiz que te fizeram ficar Sei que é verdade tudo que tá dizendo eu não posso negar Que dói no fundo da minha alma que você queira terminar Minha mente louca ao se sentir segura Não soube valorizar Todo amor que me dava me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo de medo Pois sem ti não sou nada Se for embora eu sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim existir Sem teu amor não sou nada E arrependida de todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe e não me abandone Porque forte eu não sou Esse é o Alunzinho O laboratório que você confia Chama que ela vem Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Chegou sem avisar, entrou sem bater Me fez acreditar que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em fio de você Sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre em fio de você Sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo A sua sim vergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora As três da manhã As três da manhã depois de uma festa Pegou nada eu sou o que te resta Toda vez é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez menos hoje Porque hoje eu desliguei Porque hoje eu desliguei E recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou 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 Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou A sua se envergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora Às três da manhã, depois de uma festa Pegou nada, eu sou o que te resta Toda vez é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez, menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou Hoje eu desliguei, recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão e me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando que cê terminou Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta Um hotel no domingo Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Alô senhor, simplesmente romântico Marca com outro um barzinho na sexta Um hotel no domingo Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante E em direção na lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser perdidos contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Nós Às vezes tropeçamos Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante E em direção A lua E em direção E a lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser perdidos contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção Na lua E em direção E a lua E em direção E ela entrou E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo Quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebida Escolheu a bebida Escolheu a bebida Abre um sorriso E disse É hoje E chega o garçom Com os balões De corações De corações Escrito Amor de milhões E o beijo E o beijo veio Em outro lugar Nesse mundo Ela perdeu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Tive que bater palmas Alão senhor Simplesmente romântico E chega o garçom E chega o garçom Com os balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado Demorado Sem defeito Na boca De outro Na vida De outro Eu engolindo Choro Pra não magoar Quem também Tava aqui Pra me fazer Feliz Inocentemente Me ajudando A superar Já não bastava A gente Se encontrar Com tanto Lugar Nesse mundo Ela perdeu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas Chuma 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto